Os inocentes do Leblon. Nada inocentes. Muita gente, sobretudo jovens, se aglomerando nos bares abertos por autorização da prefeitura. Muita gente ironizando as medidas preventivas, muita gente sem o menor cuidado com os outros, que é algo decisivo na nossa vida. Os inocentes do Leblon. Nada inocentes. E de outras áreas do Rio de Janeiro, quem sabe do país, que se juntam sem a menor preocupação com uma recidiva, uma volta forte daquilo que ainda não se foi, que é a pandemia do coronavírus. Mas eles repetem, no plano individual, aquilo que as autoridades, especialmente as federais, têm praticado e proclamado com o Idaí, com o Não Socoveiro, com o É Só Uma Gripezinha, com a tragédia dessas mais de 62 mil mortes, que, na verdade, são muito mais. Infelizmente, tudo indica que chegaremos às 100 mil mortes, vidas, sofrimento, dor, em pelo menos 100 mil famílias. Eu já perdi parentes. Você, muito provavelmente também, parentes ou conhecidos. Não é brincadeira. Mas o Brasil enfrenta isso de maneira absolutamente irresponsável. E a irresponsabilidade chega a muitos de nós, cidadãs e cidadãos, que parecemos não ter sentido de sociedade, sentido civilizatório. Tem que ter fiscalização. Claro que tem. E no Rio, pelo menos, não está havendo. É tudo balela, promessa, vã do prefeito. Mas a meta é que a gente seja uma sociedade consciente, responsável, cada um cumprindo a sua obrigação mínima, elementar. Será que nem com a dor e com a morte a gente aprende? Ficam essas indagações e fica a nossa tenacidade, a nossa insistência, a nossa persistência, a nossa não desistência de ser, desde já, cada um, aquilo que a gente quer ver no mundo. Vamos juntos, apesar de tudo.